No dia 16 do 9, segunda-feira, por volta das 12 horas 15 minutos, na MG 190, quilômetro 15, no município de Monte Carmelo, quando o condutor de uma combinação veicular de carga bitrem dirigia de forma perigosa, zig-zagueando na pista e realizou uma ultrapassagem local proibido pela sinalização, acabou colidindo lateralmente em outra combinação veicular de carga que estava ultrapassando, perdendo o controle do veículo, capotando o conjunto completo de carga. Condutor do veículo que foi atingido lateralmente, nada sofreu, e o condutor do caminhão capotado LFR, de 33 anos, sofreu fratura na mão esquerda, enquanto sua namorada e passageira do mesmo veículo, Luciana Martins dos Santos, de 48 anos, morreu no local. O condutor do caminhão Iveco Vermelho, causador do acidente, foi submetido ao teste com etilômetro, com valor apurado bem acima do permitido, 1,04 miligramas por litro de álcool, expelido pelos pulmões, sendo preso e encaminhado à delegacia de polícia de plantão em patrocínio. No local se fez presente o resgate SAMU e o corpo de bombeiros militares, e também o perito Cleomar da perícia da polícia civil, que realizou seus trabalhos, em seguida liberando o corpo da passageira para a funerária Pax Carmelitana, que encaminhou o corpo ao IML de patrocínio. Um popular que passava pelo local filmou o acidente. O acidente veio aqui, batendo a balança aqui, pelo jeito, deu ruim. Cada funerária está aqui, caminhão aí, corpo de bombeiros.